Poxa, Wendy, como é que tu queria entrar na aula se eu nem tinha mandado o link ainda? Hein? É porque eu me enganei. É porque o quê? Eu me enganei. Tá certo. Eu tava apressada hoje pra assistir a aula. Muito bem. Já fez o exercício? Eu tô fazendo. Certo. Aí deixa a turma do sétimo ano chegar que eu tenho que dar a explicação sobre a prova de matemática. É. Eu vou falar com quem já tá aqui. Olha, a prova de matemática, você vai ter que copiar no seu caderno todas as questões, vai responder no seu caderno, vai tirar a foto, vai postar no Google Sala de Aula e você vai botar lá no formulário e responder as questões que você marcou. Então, lá no formulário não tem a questão, só tem assim. Um, letra A, B, C, D. Dois, letra A, B, C, D. Então, lá na prova de matemática, vocês, deixa esses meninos entrar aqui. Então, na prova de matemática, vocês vão pegar, vão copiar a prova no caderno, que tá lá a prova em anexo. Vocês vão pegar, responder essa prova no caderno, vão tirar foto e postar no Google Sala de Aula, volta lá no formulário e responde qual foi a opção que você escolheu. Então, lá no formulário não vai ter as questões, porque toda vez que eu coloco as questões, ele sai da formatação. Então, vocês vão copiar no caderno, é a única prova que vocês vão copiar no caderno e lá no formulário não tem as questões. Só tem assim, um, letra A, B, C, D. Dois, A, B, C, D. Três, A, B, C, D. Tá bom, Patrícia? Tá bom. Porque o bom dele listou-se as fórmulas que eu tinha. É, bom dia. Bom dia, professora. Entendeu, Sofia? Entendemos. Bom dia. Então, quem tem mais dúvida, para eu passar, para eu já dizer, liga aí logo, que eu tenho que ir para a aula. Aquela parte que o senhor passou, vai cair na prova? É, aquela parte é de revisão da prova. Ah, certo. Obrigada. Não, não, é questão da prova, é questão de revisão, viu, Patrícia? Qual? Aí, eu coloquei no grupo do WhatsApp, umas questões de matemática, que foi do ano passado, depois eu te digo. Tá certo? Ah, certo. Aí, para eles fazerem um reforço nas coisas, tá certo? Tá ótimo, então. Aí, tem que fazer no caderno também, aquelas lá, mas a prova, você vai ter que baixar a prova, copiar no seu caderno. Então, você vai responder essa prova, depois que responder, você vai lá no Google Sala de Aula, postar a foto. Ah, professor, o meu não está postando foto, não. Deu um jeito, tem que postar a foto. Se não for pelo seu, o seu, aí vá pelo de outra pessoa e bote seu nome, para eu saber que foi você. Então, vocês vão fazer desse jeito, certo? E vai lá no formulário e vai responder qual foi a opção que você achou, né? Corrigiu, viu? Aí, se você achou que foi a B, você bota B, marca B. Número 1, B. Aí, só vai ter lá assim. Número 1, A, B, C ou D. Aí, se você achar que é a B, você bota B. Aí, número 2, A, B, C ou D. Aí, você achou que é a D. Aí, você bota D. E assim, sucessivamente. Estão conseguindo entender? Sim, eu entendo. Ficou claro, né? É, pronto. Então, boa aula, Patrícia, viu? Tá certo, obrigada, Marconi. Tchau. Tchau, tchau. Professora, a gente vai continuar a dar a última aula. Oi? A gente vai continuar a dar a última aula. Vai, a gente vai continuar a revisão, certo? Olha, essa questão da prova que o Marconi falou, é porque o Word, ele distorce as formas. Se eu digito uma forma, aí quando eu for colocar lá, aí fica totalmente diferente. Por isso que é necessário vocês copiarem a prova, tá certo? Tirar o print e depois só marcar as alternativas lá, como o Marconi deu. Será que é a orientação? Sim, agora vamos continuar. Vocês estão com o caderno aí, de matemática, que a gente tenha parado na adição de números inteiros. Aí eu vou continuar agora. Subtração, multiplicação e divisão. Veja aí que letra a gente parou. A gente parou na segunda-feira, não foi? A gente tem letra A, B, C. A pergunta era assim, ó, resolva as operações como um dos entende. Eu vou colocar aqui. A gente tem passado. É, a gente... A gente parou na letra E, foi? D. D? Pronto, então a gente vai com a letra E agora, certo? Sim. É a mesma pergunta. Resolva as operações com números inteiros. Quem já copiou a pergunta não precisa copiar novamente, né? O que vai mudar agora é só a data, que hoje é dia 30. A gente está revisando as operações com números inteiros, né? A gente, na aula passada, a gente revisou sobre números opostos ou simétricos, comparação dos números. E agora a gente está resolvendo, vamos revisar as operações com números inteiros. Professora, o que foi? O que mais foi o que passou? Foi? A senhora viu aqui mais quando ele passou para o grupo? Hum? Como não escutei o decreto, o finalzinho? A senhora viu aqui a arconia do postulado do grupo? Não, não vi não. Vou olhar, viu? As pessoas. Deve ser para vocês, tipo um reforço, é, para vocês complementarem ou revisarem os assuntos do ano passado, entendeu? Porque ajuda já para os assuntos desse ano. Mas aí, façam primeiro hoje. Hoje vocês vão se concentrar, revisando a prova e estudando, certo? Não estude só pela revisão, como eu dei a orientação, né? Dá uma olhadinha no conteúdo. Lê o conteúdo e refaz algumas atividades de casa. Não precisa fazer todas as atividades em casa. Quais são as atividades que nós vamos fazer de casa? Essas que são parecidas com a revisão, certo? Não estude só pela revisão, não. Senão você esquece da regra, viu? Porque aqui eu vou escrever, viu? Agora a gente vai revisar a subtração. Eu só coloco aqui. Letra F. Pronto. Aí vocês vão acompanhando no caderno, tá bom? Que a gente vai já resolver. Vai, deixa eu acelerar aqui. Ah, eu acho que aqui vai fazer a letra E. Pronto. Aí aqui eu paro, a gente resolve, porque não tem espaço pra fazer a letra. Então, terminado, copia a minha vida, viu? Cinco minutinhos pra vocês copiarem, a gente vai resolver e lembrar das regras. Regra de... Regra de... Muito bem. Professora. Oi, Sofia. Essa parte aí da revisão é a continuação do número cinco? É. É a continuação daquele dia, certo? É a mesma coisa que eu pergunto. Resolva as operações com um dos empêndios. Aí a gente tinha parado na letra D, é pra tal letra E agora. É, F, G, H, I. Aí depois que eu resolver aqui junto com vocês, aí eu continuo. Até chegar em divisão, que a prova só vai até divisão de números inteiros. Naquele dia a gente viu a regra da adição, né? E vimos comparações e números opostos ou cinéticas. E hoje eu vou concluir a revisão. Sim, aí só lembrando, a parte que não deve ter que eu revisar é aquela parte do teste que já tá no vídeo, que eu revisei antes, certo? Mas vocês estudem também que a parte do teste que cai. É aquelas coisas mais simples, né? Aquela parte do teste, qual o módulo de menos quinze? Mais quinze. O módulo de número é sempre o número positivo. É, o que mais que caiu no teste? Aqui não deu tempo a gente revisar aqui, né? Porque aqui eu tô focando nos assuntos mais recentes, mas o assunto do teste cai também. Então, o conjunto de números inteiros é representado pela letra Z, onde tem números positivos e negativos. O que mais? O sucessor de um número é o número que vem depois. Por exemplo, se eu tiver o número menos um, que é o sucessor do menos um, o zero. Se você verifica na reta, o número que vem depois do menos um é o zero. E o antecessor, menos um, é menos dois. Aí, eu tô dando só uma dica pra vocês avisarem o assunto do teste também, tá? Davi é do... Isso aí, eu gostei tão dela do matemática que... Voltou. E aí, gente, não se esqueça, olha, eu aviso. Eu tô revisando os assuntos mais recentes do conteúdo de vocês, do sétimo ano. Porque os assuntos, os primeiros assuntos estavam no teste e a gente já tinha revisado antes do teste, tá? Mas não esqueça o que tava ali, tá? E aí, não estuda. É por isso que eu tô revisando os assuntos mais recentes, que não dá tempo de revisar tudo, né? Porque... Não estou em cima dessa hora, não. Sim, agora... Vamos lá responder. Tem alguém copiando ainda? Aqui a letra I. A gente vai pra... A gente vai pra letra E agora, viu, gente? Olha só. Na letra E tem uma subtração, ó. Os números estão em parede e tem uma subtração de números inteiros. Ó. Quando a gente tem uma subtração de números inteiros, existe uma regra, que a gente estudou lá, todas as aulas, que diz o seguinte, ó. Na subtração de números inteiros, você repete o primeiro número. Veja bem, viu, para não esquecer a regra da subtração. E faz o... Adiciona. Olha só. Repete o primeiro número, adiciona com o oposto do segundo, que é o oposto de mais três. A gente viu na aula passada que é o oposto de um número. É só pra calcinar. O oposto de mais três é... Menos três. Agora, a subtração, ela vira uma adição, ok? Então, vamos lá. Depois de passar as provas, eu tenho um joguinho pra gente fazer durante as aulas, certo? Um joguinho bem interessante. Tipo um caminho, mas usando os números inteiros, tá certo? Mas não vou arrumar, não. Porque a gente vai focar na prova, tá bom? Então, vamos lá, ó. Na subtração com números inteiros, repete o primeiro número, que tá vendo o parênteses. Adiciona. Essa regra tem lá na página. Trinta e um. Certo? Essa regra tem. Eu expliquei do lado já. Adiciona com o oposto do segundo número. O oposto de mais três é menos três. Depois você usa a regra da adição. Então, sinais iguais. Quando você tá somando, repete o final e soma dez mais três, dá três. Ok? Porque você tem dúvida, viu? Com relação às regras, por quê? Porque... É a resposta, né, professora? Oi, Icaro? É a resposta, né? É. É a resposta. Para você entender o oposto de menos três, eu vou ter na regra da adição, a soma de sinais iguais, ó, menos dez, menos três, repete o negativo. Ah! Soma-se os números e repete o negativo, certo? Uhum. Peraí que eu vou dar tempo para vocês copiarem. Certo? Já vocês copiam para vocês entenderem o que eu tô explicando. Outra subtração, ó, de números inteiros. O que a gente chama de números inteiros? Porque são números negativos e positivos, né? Então, repete o primeiro número, que é menos 15. E adiciona. Essa é a regra que tem lá no livro. Você vai adicionar o oposto do segundo número. Tem o oposto de menos oito. Vamos lá? Tem o oposto do número menos oito. Você vai colocar aqui, ó. O oposto de menos oito é mais oito. É só trocar o sinal, viu? Só faz isso quando for na subtração. Isso aqui dá um menos. Sinal de menos aqui. Você usa essa regra. Repete o primeiro número, adiciona com o oposto do segundo. E depois utiliza a regra da adição. Sinais diferentes na adição. E dá para não confundir com multiplicação e divisão. Porque a regra é totalmente diferente. Sinais diferentes na adição. Se subtrarem, instilando o outro, vai dar para não. Certo, né? E coloca o sinal do maior número. Menos 7. O sinal foi do menos 15 aqui. Que é o maior número. Dúvida na letra R, letra F. Não copiem agora não. Já vocês copiam, viu? Não vou dar tempo para vocês copiar. Pronto, então eu vou para a letra G, ó. Na letra G, é simples porque tem o número zero, ó. Olha, gente, aí você não precisa fazer essa regra. Adiciona com o oposto de zero. Você, ó. Se você tem 17, menos zero. Não tirou nenhuma unidade, então fica o próprio 17. Quando você subtrai o número de zero, fica o próprio número. Ou se você subtrair o número de zero, ficaria o próprio número. Porque não tem unidade no zero. Então, eu vou precisar você fazer essa regra quando for o zero, entendeu? Vamos para a letra H agora. A letra H é uma subtração, ó. Então, usando a regra da subtração. Repete o primeiro número e adiciona o oposto do segundo número. O que é o segundo número? É menos 12. Então, eu faço o oposto de menos 12, é mais 12. E depois a gente vai ficar com a regra da adição agora, ó. Certo? Porque a regra da subtração, ela se transforma na adição. Então, num dos sinais diferentes, é igual essa aqui, essa regra. Subtrai, 24 virando 12. Olha, as subtrações são simples. O que é que você tem que ficar mais atento é os sinais. Os sinais do resultado, a subtração da adição. Se eu tenho 24, tiro 12, fica 12. Agora, eu devo colocar o sinal do maior número. O maior número é 24. Então, vai ficar o sinal dele. Menos 12. Certo? Então, a gente revisou quatro exemplos de subtração. Quatro exemplos de adição na segunda-feira. Foi? Aí, agora, eu vou só fazer esse primeiro aqui para vocês poderem copiar e ver se tem alguma dúvida. Multiplicação de números inteiros. Outra regra, viu, gente? Na multiplicação, a gente fez até uma tabela para poder estudar a multiplicação. Você multiplica os números. Sete vezes onze. Se você for fazer a multiplicação, sete vezes onze. Sete vezes onze dá sete. Sete vezes onze dá sete. Dá setenta e sete. Olha, na multiplicação, até se torna mais fácil do que a multiplicação. Porque você vai só multiplicar os números e fazer o jogo dos sinais, ó. Sinais iguais na multiplicação é mais. Pronto. Aí, pode copiar e perguntar. Se tiver dúvida, tem alguma regra. Eu coloquei até lá no Google, sala de aula, as regras de ensinando. Não, 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 não. A letra H é menos vinte e quatro, menos vinte e quatro, dentro do parênteses, menos, menos doze, dentro do parênteses. Certo? Ó, se não quiser copiar, pode brincar, viu, pessoal do sexto, do... Não, parece que estava brincando. Isso é mais rápido. Aí, depois, pode olhar. Mas, se vocês quiserem, pode copiar também, eu espero. Porque dá tempo a gente terminar as operações. Não, professora. A senhora me deu a dúvida errada. A resposta da H, que não dá pra ver, fica... A resposta da H... A sua resposta que você quer é menos doze. Ah, obrigada. Nada. E a H? Eu estava olhando a pé de bom, não foi? Também, eu estava com dúvida nas duas. A senhora pode me dizer a F, ou é só menos sete? A letra I é? A letra I é? Ah, sim. F. É a resposta final, é? É menos sete. É menos sete. Mas, em vez de se entender o porquê de um MC, e o pessoal também, viu? Eu repetei o primeiro número, menos quinze, adicionei com o oposto do segundo número. É porque vocês não esqueceram que é o oposto. É só trocar o número de sinal. Se está menos, vai ficar mais oito. Aí, eu fiz menos quinze com mais oito. Subi para o maior número do menor, quinze tiramos hoje, dá sete. E repete o sinal do maior número, que é menos sete. O sinal do maior número, que é do menos quinze com menos sete. A letra G, como eu estava falando, quando você subtrair zero, continua o mesmo número de sete. Se for selecionar o zero, continua o mesmo número. Porque o zero não tem unidade, certo? Aí, a partir da letra I, a gente já começou a ver a operação de multiplicação com números inteiros. Olha, pode ser que venha um pontinho na multiplicação, ou um X, tá bom? Vai depender da questão. Se venha um pontinho, você já sabe que o pontinho significa multiplicar, né? A operação de multiplicação. Se venha um X, aí é a mesma coisa também no multiplicar. Lembrando que as regras são diferentes, né? A regra da adição e subcrição são diferentes das regras da multiplicação e divisão. Só relembrar aqui, antes de eu dar continuidade. Eu vou ver bem tempo. Na regra da adição, sinais iguais, soma-se e repete o sinal. Menos dez com menos três. Depois, na letra E, tá menos treze. Dois sinais iguais na adição, soma-se os números e repete o sinal. Se fosse dois números positivos, somaria os dois números e repetir o sinal positivo. Já que é dois negativos, soma e repete o sinal negativo. Quantos números são diferentes na adição? Subtrai o número do outro, o maior número do menor e coloco o sinal do maior número. O maior número aqui é quinze. O maior número imóvel. Então, o sinal do resultado vai ser de menos. Então, vocês podem ou copiar ou brincar, como o pessoal está fazendo, que sai mais rápido. Se estiver copiando, não tem problema mesmo, espero. Aí eu vou continuar letras... Letras aí, aqui. Aqui, né? Vou colocar letras J, para me continuar. Posso apagar? Estou copiando ainda. Não me importo. Já copiaram o Gustavo. Ibra disse que já copiou, né? Micaías, Levi, já copiaram. Isaac, Wembe, Sofia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Que eu não estou vendo. Israel. Gabriel. Já copiaram, gente? Eu te daria o print? Eita, eu acho que... Pronto. Então, eu vou apagar para a gente ir para a letra J, tá bom? Para a gente fazer as próximas multiplicações. Então, nessa questão só, a gente está revisando a adição. A gente deu na segunda, né? Subtração, que a gente está vendo hoje. Já lembrando, vamos ver agora a multiplicação e a divisão. Para vocês verem o objetivo do que a gente está realizando agora, dessas operações, com números inteiros. Não é você fazer uma adição, com números de anos, com números de interpretação. É você utilizar os sinais, certo? Ver a regra dos sinais. Então, eu coloquei lá no fundo do material, uma pessoa no dia, uma imagem. Pronto. Então, eu vou colocar a letra J, tá bom? Vou apagar aqui, ó. A gente vai colocar a letra J. 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 Foi minha mãe. Obrigada. E nada. Estou todo bom aí. Aham. Olha, gente, da letra I até a letra N é multiplicação. Né? Então, se for firme para a gente fazer a... Se você quiser tirar o frio, você me olhe. E aí eu já vou para a resolução. Ah, só relembrando, não estudem só o que é na prevenção, né? Peguem as atividades. Os exercícios de casa, referência. O que eu estou focando aqui na revisão, para você estudar todos os exercícios de casa, né? Você pega os exercícios de casa, referência. A revisão ele vai praticando. Não só eu que está aqui, né? Que é que não é o suficiente. E dá uma olhadinha lá no... No conteúdozinho, né? Na operação ele vai precisando. Na operação ele vai precisando. Dá uma lida lá no... Nas verbas. Vamos fazer a letra J? Bora. Ó, na letra J é uma multiplicação simples, ó. Um vezes cinco. Multiplica o número. Um vezes cinco é cinco. Aí você faz o jogo de sinais. É como eu estava dizendo, ó. O que importa é você? A ver os sinais aqui, ó. Sinais diferentes na multiplicação dá negativo. A gente fez até uma quantidade, né? Aí na letra K. Doze vezes doze. Quando você for fazer a multiplicação, ó. Doze vezes doze. Ó. Tem multiplicação que você faz direto, né? Mas temos que... Precisa resolver armando e atuando, né? Dois vezes dois dá quatro. Dois vezes um dá dois. Fazendo a multiplicação. Viu, gente? Um vezes dois dá dois. Deixa o espaço em branco. Cuidado quando for multiplicado. Números maiores. E um vezes um dá um. Fazendo essa lição aqui, ó. Quatro mais zero dá quatro. Dois mais dois dá quatro. E um mais zero dá um. Cento e quatro. Doze vezes doze dá cento e quatro. Agora, sinais iguais na multiplicação. É mais. Certo? Se deixar o metido, se não aparecer o mais. Não tem problema. A gente já sabe que é o que está tendo, não está o sinal de mais. Certo? Então, aqui apareceu o pontinho. Significa multiplicar. E aqui o x, que significa multiplicar também. Por que o número 144 não está o sinal de mais? Eu acabei de explicar. O número 144 está positivo. Como eu estava falando, é optativo você colocar o sinal de mais. Você pode colocar o sinal de mais ou não colocar. Entendeu? Não é obrigatório colocar o sinal de mais. Só quando ficou menos. Menos é obrigatório. Então, por exemplo, se você tiver, por exemplo, mais de dez. E o dez sem o sinal, é o mesmo número positivo. Certo? Eu já coloquei aqui para vocês já lembrarem. Isso aqui não é obrigatório colocar o sinal de mais. Pode vir para colocar a sinal de mais ou não colocar. Tá bom? Mas lembrando que é sempre o positivo. E acontece isso. Letra L. Sinais diferentes. A multiplicação por sinais diferentes. A média aqui, pela média. E multiplica três vezes nove. E é quanto? Vinte e sete. Aqui a multiplicação não foi mais simples. Não precisou armar e efetuar. Porque isso daqui já vem direto na tabuada. Certo, Sofia? Oi, Sofia, não deu para ouvir o que a senhora disse. Oi? Não deu para ouvir o que a senhora disse. Na letra L, essa pessoa fez a explicação, né? Três, 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 sete. Deixa eu aumentar aqui o volume. Espera aí. Aumenta a mão um pouquinho. Ó, na letra L. Três vezes nove, deu vinte e sete. Sinais diferentes, ó. Menos, por mais. Na multiplicação da média aqui. Só isso. Aí na letra M. Quanto é dez vezes três? Dá para a gente fazer mental, né? Três vezes o número dez. Não faz. A multiplicação é contabilidade, certo? Dez vezes três ou três vezes dez. Três vezes o número dez. Dá quanto? Trinta. Trinta. Muito bem. Trinta. Aí vai ficar positivo ou negativo. Os sinais são diferentes. Aqui é uma multiplicação. E agora? Negativo. Muito bem. Negativo. Sinais diferentes ficam negativos na multiplicação. E dentro está esse outro aqui, ó. Sinais diferentes e negativos. Sinais iguais é mais. Está certo? Não, multiplicação. A gente fez outro exemplo, né? Pronto. Pode copiar. E a gente vai para a divisão. Quem quiser pode pintar também, viu? E depois... Ou se quiser copiar, né? Porque essa partinha fica aqui, né? Que tanto. Aí a gente vai finalizar com uma divisão. Ainda vai sobrar um tempinho para... Posso apagar? Não tem galho copilando ainda. Então, vou apagar, viu? Para a gente ir para as divisões. A gente controle essa parte aqui. Foi bom que a gente está... Vamos revisando a parte que tem mais. Calma, viu? Calma, viu? Vou apagar aqui. A gente falou da letra N, foi? Agora eu vou para a letra N, tá certo? N, viu? Adoro aqui, se não é aqui. Vou fazer uma olhada aqui de alto. Deixa eu dar uma escuradinha, porque senão eu pego lá. O meu ombro. Vou fazer uma escuradinha. Vou deixar... Vou nessa parte que nem pegou, né? Professor... Oi? Deixa eu colocar uma tinta aqui, para aí, viu? Que é de tanto... Para ficar mais escuro, só um escuro. É número 4, né? Eu acho. É menos 14, deixa eu acender aqui, viu? É porque quando eu fui estrela e veja, foi em cima do... O álcool não tinha secado ainda, ele fica... É menos 14 aqui, viu? Como é que eu acender, não é? A letra O. E assim que a gente para, eu ainda não tenho que nem enxugar, eu só tomo rápido aqui. Aqui é mais 40. Dividendo com... Mais 4. Letra T. É menos 25. Dividido por mais 5. Letra O. Zero. Dividido por mais 7. Pronto. Aqui a gente finaliza, certo? As operações, esse número é de 20. Deixa eu só... É... Consegui a gente ver esse 14 aqui, viu? Por cima do... É a operação de número... Operação... Agora é a operação de divisão, ó. A divisão pode vir de dois pontinhos ou o símbolo da divisão, certo? Com esses quatro exemplos, a gente já lembra a divisão. Deixa vocês copiarem, então a gente... Ô, professora, depois de ver, a senhora repetiu o O. Foi. Ah, a senhora... Obrigada. É verdade. Obrigada. Esqueci do... Do quê? Gostei do O. Pô, eu tava vendo esse negócio e nem percebeu. Ó, P, ó. Pronto. Viu depois que seca, né? O álcool fica melhor descrever. A gente até tá ficando borrada, porque ainda tava... Um do álcool. Quando a gente vai resolver essas operações, aí a gente termina as operações com números. Então, o de vocês vai até aqui. A divisão de números inteiros. É a mesma regra da multiplicação, certo? Outra coisa de diferente é que aqui tem que dividir o número pelo outro. E como os números são pequenininhos, ó. A gente pode até fazer mentalmente. Aí você tem um número de 120, dividido por 5. Aí você... Aí afetua a divisão. Mas como a gente não tem um número de 120, tem a tabuada. Esse também tem a tabuada. Esse tem a tabuada de dois. Agora, se o número for maior, tem que armar e efetuar, né? Fazer a chave da divisão. Tem a tabuada de dois. Tem a tabuada de dois. Eu terminei agora. Certo. Tem mais alguém copiando. Se for para tirar o print, é melhor quando eu quiser o resultado, né? Porque eu tenho uma coisa. Eu faço para a gente. Então, vamos lá. Ó, na letra N. Tem menos 14, dividido, ó. Olha o que é esse de dois pontinhos, gente. Eu ouvi o símbolozinho mais conhecido da divisão. Então, faz. Eu posso ser isso, ó. E a multiplicação, ou o pontinho, ou o x, tá? Então, aqui, ó. 14 dividido por 2. Dá 7. Muito bem. Dá 7. Porque 2 vezes 7 é 14. Certo? Óbvio. Sinais iguais, dá mais. Porque é a mesma regra da multiplicação. A regra da divisão é a mesma da multiplicação. Tá certo? Então, sinais iguais, dá mais. Dá para um pouco de lá, né? E que eu vou estudar nesse nome da letra O. Ah, na letra O. 40 dividido por 4. Se caso não quiser fazer bem, aumenta, é você. Faz a divisão. 10, 10. Dá 10. Isso. Muito bem, dá 10. Excelente. Então, sinais iguais na divisão dá mais. Se não quiser, não é obrigatório votar o mais, tá bom? O próximo vai dar 5, professora. Muito bem, Sofia. 25 por 5 dá 5. Oi, Edna. Oi, Edna. Oi, Edna. A gente sai contando o cálculo, ela vai e fala, tá entendendo? Ah, não é, meu Deus. Agora, desculpa, esqueci, Dani, que tá com você hoje. 25 por 5 dá 5, né? Porque 5 por 5 dá 5. Sinais diferentes dá negativo. Menos, muito bem. E 0 dividido por qualquer número é, viu, gente? Quando for 0 multiplicado por qualquer número, daria 0. Mas aqui, quando for 0 dividido por 10, 0 dividido por menos 5, por qualquer número vai dar sempre 0. Eu vou ter só um exemplozinho do 0 para a gente não esquecer. Então, a regra da divisão é a mesma da multiplicação. Sinais diferentes é negativo. Sinais iguais, ó. É positivo. Sinais iguais. Menos e menos. Mais. Alguma dúvida na divisão? Não, não, senhora. Sem dúvidas. Nem dúvida. Acho que você deu um jeito que dá pra entender muito bem o assunto. Tá, tá certo. Obrigada. De nada. Pronto. Pode copiar as respostas. Será que sobrou um tempinho? Acho que daqui a pouco vocês vão... Intervalo. Intervalo, né? Ainda falta uns 10 minutinhos. Deixa eu só colocar o livro aqui pra gente dar uma lembradinha. Na parte que caiu no teste. Eu não vou explicar o assunto novo hoje, né? Porque vocês vão fazer prova. Só pra semana. Eu vou colocar o livro aqui, tá bom? Vai carregar um pouquinho. Só dois minutinhos. O que vocês estão copiando ou printando ali. Só um instante. Parece que quando chove a internet ajuda, eu não comento a internet aqui. É. Não é? Não sei se vocês perceberam na casa de vocês. Mas aqui ficou... A chuva vai ficar atrapalhando o sinal. É, o sinal. Aí tem a hora que pegar, tem a hora que não pegar. Ah, Maria. É ruim. Que a gente vai acostumar também com a gente. Professor. Oi? A senhora poderia afastar um pouquinho pra eu poder copiar, por favor? Sim. Obrigada. De nada. Tá dando pra ver agora? Tá. Tá. Obrigada. 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 Agora eu vou espelhar o livro só para a gente ver o outro. Terminei, professor. Sério. Se tem alguém ainda mais copiado, vou tirando o brinde. Pronto. Eu vou só espelhar o livro aqui para a gente relembrar algumas coisinhas até terminar a aula. Sério? Sério. Olha, essa parte aqui do módulo caiu num teste, né? O valor absoluto. Mas vai cair também. Sério? Na trimestral. Então aqui, o módulo é um número que representa a distância, a medida de distância entre o ponto até a origem. Em outras palavras, o módulo de um número, quando tiver essas barrinhas, significa que ele está tendo um módulo, certo? Ou o valor absoluto. Aqui são sinônimos a palavra. Valor absoluto ou módulo. Aqui eu estou... Você pode acompanhar aqui mesmo pelo livro aqui digital. Quando vocês forem revisar, vai ver pelo livro de vocês. Então, por exemplo, o módulo de menos 3 quartos é 3 quartos. O módulo é sempre um número positivo. É só escrever o número que está dentro com o sinal positivo, certo? Aqui ele não colocou o sinal por conta daquela observação. Não é obrigatório colocar o sinal de mais. O módulo de mais 3 quartos é mais 3 quartos. Certo? Então, resumindo, o módulo ou valor absoluto de um número é sempre um número positivo. Agora, vamos relembrar. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Número oposto ou simétrico. É só trocar o sinal. São números que são representados por pontos que estão à mesma medida de distância até a origem. Por exemplo, aqui. Vamos ver aqui. Qual é o oposto... Agora eu não estou falando mais em módulo, certo? Qual é o oposto de menos 2,3? Isso que está de verde aqui. O oposto é você trocar o sinal. É a distância dele até a origem. Mas depois você fazendo essa mesma distância com sinal positivo. Então, é 2,3. Certo? Então, o oposto de menos 2,3 é mais 2,3. O oposto de menos 1,4 é mais 1,4. Então, o oposto de um número é só você trocar o sinal ou o simétrico de um número. É só você trocar o sinal do número, tá certo? Aqui, essas atividadesinhas é bom você revisar essas atividades que já fiz. Deixa eu voltar aqui um pouco. Deixa eu ver só se... Assim, né? Olha o menos aqui pra ele, gente, porque eu tô achando estranho alguma coisa aqui. Não, tá certo. Era a paz mas eu tava achando estranho. Não, isso aqui não. Só pra eu voltar aqui. Só um instante. Agora eu adiantei demais. Ok? Olha, o que acabamos de ver foi esse tópico aqui, ó. Operações com números inteiros, né? A gente viu a lição. Aqui tem exemplos, ó. Quando eu for ajudar, vocês veem os exemploszinhos e tem esses que eu fiz na revisão. A gente viu a lição. subtração de números inteiros, né? A gente viu a lição de números inteiros e não pode esquecer da regrinha, né? Repete o primeiro e escreve o oposto do segundo. Deixa eu parar aqui. Nesse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ó. Mais 48. Menos, menos 85. A regra diz o seguinte. Você repete o primeiro número e escreve o oposto. Adiciona para o oposto do segundo. O oposto de menos 85 é mais 85. e depois soma os números. No caso aqui, são dois positivos. Quando somar, vai dar positivo. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Depois a gente vê o que mais. A gente vê a multiplicação da tabelinha, né? Multiplicação dos números inteiros, que a gente vê ainda agora ali no quadro. Sinais iguais, dá mais. Sinais diferentes, dá menos. Tanto serve para a multiplicação como para a divisão. Então, vai até aqui. Para a divisão, certo? Quando forem estudar, é bom pegar um exercício desse e reescrever, né? Refazer. Vocês refazerem, já estão estudando. Agora, deixa eu voltar lá com o início do capítulo. Eu quero que termine a aula para a gente. E aí, gente? Comparação, a gente vê também. Para dizer quem é o maior, quem é o menor. Ou se são iguais os números. Cuidado na parte de comparação, viu, gente? Não é que é difícil. É que você tem que observar a reta. Certo? Números opostos, simétricos, a gente já viu. Pronto. Deixa eu voltar aqui para... Alguma coisa que a gente... Sim, essa parte aqui caiu no teste. É o conjunto dos números inteiros. Não pode esquecer aqui, ó. Que os números naturais é representado pela letra N. E se refere aos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até infinitos. E os inteiros são os números positivos e negativos, incluindo 0. Ele é representado pela letra Z, certo? Aqui vem aquela questão de pertence ou não pertence. Ele não pode esquecer desse símbolo. Só para dar uma lembrada. Ei, Júlio. Por exemplo, esse número aqui, menos 4, ele pertence aos números inteiros, porque ele é um número negativo. Viu, gente? Menos 4 não pertence... O S encortado significa não pertence aos naturais, porque dentro dos naturais não tem número negativo. Esse aqui a gente já viu lá. Aqui é a reta numerada. A direita tem números positivos e a esquerda negativos. Onde cada número pode ser representado por uma letra maior. Deixa eu voltar um pouquinho. Aqui vimos lá. Sim, aqui são exemplos de ideias sobre números inteiros ou situações. A gente pode usar os números inteiros com valor monetário, ou seja, nas aplicações em dinheiro, aplicações bancárias. Quando for um depósito, é número positivo. Viu, gente? Quando for um saque, um caixa eletrônico, aí o número vai ficar negativo, porque você está retirando dinheiro. Retirando dinheiro é negativo. Depositar, você está colocando dinheiro na conta bancária. É positivo, certo? Não esquecer essas partes aqui. A gente viu também que os números inteiros são usados nos fuso horário. no fuso horário, né? Onde a direita... Cada... Cada... Cada direita dessa daqui... No fuso horário, as horas vão aumentando. Se for esquerda, as horas vão diminuindo. Então, isso aqui a gente viu durante as horas, né? O mesmo horário aqui, por exemplo, no Brasil, não é o mesmo horário lá do... de Portugal. Certo? Nem dos Estados Unidos. Eles estão em fuso horários diferentes. O que é que vimos mais? Altitude, que tem a ver com altura. Certo? Se ele falar em relação ao nível do mar, é zero médio. Mas se tiver um valor acima do nível do mar, é positivo o valor. Certo? Abaixo do nível do mar, é negativo. No caso aqui, ele está se referindo a... altura aqui das montanhas. Mas pode se referir ao nível do mar também. Certo? Então, abaixo do nível do mar, é negativo os números. Acima é positivo. Mas vocês não esqueçam de dar uma estudada aqui também. Sim, a questão da temperatura a gente viu bastante, né? Com relação às temperaturas. Se a temperatura for acima de zero, são temperaturas positivas. Abaixo do zero, são temperaturas negativas. E esse Czinho é a unidade de temperatura, que é grau Celsius, né? Quando a gente mede a nossa temperatura. Essa questão da pandemia, ficou muito comum medir a temperatura nos locais onde a gente entra. Então, essas medidas são dadas em grau Celsius. A medida de temperatura. Assim como a medida de distância é em quilômetro, a medida de temperatura é em grau Celsius. Tem sempre uma unidade utilizada. Aí você é no Brasil, é grau Celsius. Pode ser medida em termômetro. Certo? Pronto. Aqui deu pra gente ver, ó. Deu pra gente ver tudo que vai sair na prova. Até divisão, né? Que foi a parte que eu... que a gente concluiu ali. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver, eu vou ver, lembra. Não, professora. Não. Certo. Passam bem direto na prova, certo? Com calma. Ok, deixa eu falar os recadinhos. Vocês entenderam sobre a prova? Como é que vão fazer? Quem chegou atrasado, vou repetir aqui, viu? Que eu vi que chegou um monte de gente atrasada aqui depois que eu falei. Vocês vão baixar a prova, vão escrever a prova todinha no caderno, pergunta e resposta. Não é só resposta, não. Pergunta e resposta. Vai tirar uma foto, vai postar no Google Sala de Aula, depois volta no formulário e vai responder. Lá no formulário não tem a questão. A questão está na prova. Então, vocês vão pegar e vão fazer desse jeito que eu estou dizendo pra vocês. Não, assim, quem não postar a prova é resolvida com pergunta e resposta. vai ficar em recuperação. Viu? Então, quando abrir, vocês vão ter um tempo maior até 10 horas da noite. Se aprova, eu vou avisar por 10 horas da noite. Se aprova, certo? E alguma dúvida? Alguma dúvida? Patrícia, Patrícia, terminou o conteúdo? Terminei. Pronto. Bom, gente, boa prova pra vocês. Recreio. Tchau. 20 minutos de recreio. E bom fim de semana, né, pra todos. Pronto. Pode sair da sala, todo mundo. Pode sair da sala, que aí é recreio. Patrícia, 20 minutos. Daqui a 20 minutos, a gente volta. Tá certo, né, Vanessa? Tá bom. Pronto. Pra merendar, no banheiro, beber água, essas coisas. E esses outros alunos, eu vou tirar tudinho, quem tá aqui, eu acho que estão todos dormindo. É, chegou um dia, eu pedi, eu pedi. É, eu sei, eu vi. Pronto, deixa eu só encerrar aqui e a aula. Ok.